Muitas podem se enfeitar, yeah Vai ser bem o meu lugar, yeah Vou escrever minha história contigo Vou falar de nós em um livro Apaixonado com a tua hora Se tu bagunces minha gramática Na tua melanina Deus pôs a porção Muitos dizem que ninguém morre por amor Mas a ideia de ficar sem ti me mata E a coisa me mata Muitos dizem que o tempo cura dor Mas como assim se quando tu não estás Tempo não passa, o tempo não passa Nunca vou deixar 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 Gangsta type, we got mob ties, baby, yeah You're my type when I'm inside, baby, yeah Thank the Lord that we in love, baby, yeah You're my girl that we in love, baby, yeah And girl, I know you've heard these stories I'm here to say no worries Na-na, no worries, na-na No, these are killing airboxes for the more Mais on dia, Saint-Denis, Patriots, Bill Mautista Oh, cause I'm in Malta Muiti dizem que o tempo cura doi Mas como assim, quando o nosso tempo não passa O tempo não passa Nunca vou deixar, yeah 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 I can't let you go, go, go Can't let you go, go, go I can't let you go, go, go Can't let you go, go, go Nunca vou deixar, yeah 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 O que é isso?